O Sócio Rei tem um novo programa, com mais benefícios, mais novidades e muito mais parcerias. Agora você tem entrada VIP em todos os jogos. Pode abrir a maior bandeira do mundo, ter momentos especiais com os jogadores, ganhar as camisas dos atletas e diversas outras experiências. Tudo isso para você entrar em campo com o pé direito e bater um bolão. Acesse sociorei.com.br e faça parte. O novo Sócio Rei é muito mais. O novo Sócio Rei é muito mais.